Boa noite, pessoal. Então, retornamos após o nosso intervalo, né, nós falamos a respeito do salário, começamos a abordar, né, abordamos a respeito das gratificações, comissões, e agora falamos a respeito, antes do intervalo, falamos a respeito dos adicionais, né, dos adicionais, nós falamos do periclosidade, insalubridade, adicional de transferência, adicional noturno, né, adicional de hora extra, e dando continuidade, então, na apresentação, eu trouxe a questão do salário in natura, né, também conhecido como salário utilidade. Além do pagamento em dinheiro, né, e aqui ele vai dizer nunca inferior a 30%, ou seja, o mínimo que o funcionário pode receber em dinheiro é 30%, não pode pagar menos do que 30% em dinheiro, tá? Também compreende-se como salário básico para todos os efeitos, a habitação, vestuário, ou outras prestações in natura, né? Então, ele recebe, tipo, in natura, tipo, da natureza, né, a ideia é assim, ó, ao invés de receber em dinheiro, ele recebe em habitação, ele recebe em vestuário, né, ou em outras prestações, tá? Então, o mínimo, o mínimo mínimo que a pessoa pode receber em dinheiro é 30%, não pode pagar menos do que isso, né? Não pode não pagar nada, né, e tentar pagar com outra forma, sem a pessoa receber dinheiro, tá? Beleza, né? Então, 30% também compreende-se como, o que também é salário, né? A habitação, vestuário, outras prestações in naturas que a empresa, por força do contrato, ou por costume, né, fornecer habitualmente ao empregado. Aí aqui diz assim, ó, em nenhum caso será permitido o pagamento com cigarros, bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, né? Então, assim, ó, o que que acontece, né? A pessoa trabalha, às vezes, numa empresa têxtil, ou a empresa trabalha numa loja, dessa, um grande varejista, né, ele pode receber uma parte da remuneração ali, né, em roupas, né? Ou ele pode receber a questão em habitação e tudo mais, mas nunca ele pode receber o pagamento, né, com drogas, né, com cigarros ou bebidas, né? Então, assim, ó, tem uma pessoa que eu conheço, que ele já trabalhou, né, numa empresa desse setor aí, e ele acabava recebendo, né, não como salário, né, tudo em off e tudo mais, pra acabar sustentando o vício, né, do cigarro, né, do cigarro. Então, eles ganhavam alguns massas e coisa e tal, isso já faz, é, meu Deus, tô ficando velho, né, já faz duas décadas, né? Então, é, negócio, né, e, mas não era descontado, nada, mas como talvez trabalhava diretamente com isso, né, também tô contando e tá sendo gravado, mas só de curiosidade, depois vocês esquecem, fingem que não ouviram também, também é muito difícil alguém pegar, né, mas recebia, sim, tá? Não descontado, recebia, tipo, como um extra, não como salário in natura, tá? Então, mas salário in natura é a ideia do que ele ganha lá, investuário, habitação e tudo mais. O salário, em regra, é pago em dinheiro, mas existe a possibilidade do pagamento ser feito em bens diversos. Esses bens podem ser, né, transporte, vestuário, habitação e outros que sirvam para a manutenção do trabalhador e da sua família. Aqui, não consta no slide, mas é interessante o seguinte, é, o que você ganha pelo trabalho e o que você ganha para o trabalho. Então, assim, ó, a ideia, né, de reciprocidade. Então, por exemplo, eu trabalhei, então eu ganho pelo meu trabalho, habitação e coisa e tal, se o cara não trabalhar, não receberia. E tem outras coisas que a pessoa ganha para o trabalho. Então, aquela ferramenta que ele ganha para o trabalho, cara, isso não vai ser descontado como salário, né, isso é para o trabalho, isso ele vai exercer para a atividade dele. Ou a roupa que ele usa para o trabalho. A ideia, digamos assim, ó, é o uniforme que ele tem que usar, né, isso é para o trabalho. É diferente do salário natura pelo trabalho, né, que ele recebe pelo trabalho. Beleza, então vamos lá. Determina o parágrafo segundo do artigo 457 da CLT que as importâncias, ainda aqui, habituais, pagas a título de ajuda de custo, então assim, ó, ajuda de custo, auxílio alimentação, né, auxílio alimentação, vedado o pagamento em dinheiro, auxílio alimentação não pode ser pago em dinheiro, né, diárias para viagem, prêmios e abônus não integram a remuneração do empregado. É o nosso próximo slide, próximo tópico, tá, vai falar sobre diárias de viagem e outros, né, valores que não constituem, não incorporam o contrato de trabalho, tá, e não constituem a base de incidência de qualquer encargo trabalhista. Então, aquele valor que a pessoa recebe de auxílio alimentação, né, que não pode ser pago em dinheiro, não incorpora o, como base de cálculo de incidência ali de encargo trabalhista previdenciário, tá, isso é uma verba não salarial. Vamos ver adiante, então. Então, salário natura a gente verificou, pode ser pago em vestuário, pode ser pago em habitação, aliás, eu acho que eu tenho uns slides que vai falar inclusive sobre os percentuais, deixa eu ver o que vem agora em seguida, tá, bem interessante, vamos ver. Ah, beleza, agora vai falar sobre as parcelas não salariais. Então, depois eu vou falar algumas coisas que vai mostrar, eu trouxe ali os percentuais, né, até que percentual que pode ser abatido da remuneração do empregador, tá. A questão de ajuda de custo também, ela também tem um limite, né, não pode ser superior a 50%, ajuda de custo de áreas para viagem. Beleza, então, o slide anterior já iniciava um pouco o assunto, né, e agora especificamente, né, parcelas não salariais, não constitui o salário da pessoa, né, então, ajudas de custo, diárias de viagem, participação nos lucros, né, tudo isso são parcelas não salariais. Gorgetas, prêmios ou bônus, vale e cultura, intervalos intrajornadas não concedidos ou parcialmente, né, a gente viu que a legislação reforma trabalhista trouxe o intervalo intrajornada como verba indenizatória e não verba salarial. Então, isso aqui, né, intervalos intrajornada, né, não concedidos, são verbas indenizatórias, então, são parcelas não salariais. Auxílio alimentação, né, aquele que o cara recebe um cartãozinho, aquele cartão que as pessoas só podem no mercado, vocês sabem, né, auxílio alimentação, ou auxílio refeição, né, mas graças a Deus é possível em alguns locais você trocar por combustível e outras coisas, né, o certo não poderia, vocês sabem. Então, assim, o certo não, né. Salário maternidade, né, salário maternidade não é porque é um benefício previdenciário, né, e verbas de representação ou outras parcelas indenizatórias. Então, também não entregam as parcelas salariais. Então, o que que acontece, né, às vezes o funcionário, ele tem que ter um deslocamento muito grande para trabalhar e tudo mais, então ele recebe uma ajuda de custo, por exemplo, né. Diária de viagem é justamente, você vai ter que, você desloca o funcionário para alguma outra localidade, ou ele trabalha, ele recebe uma diária, né, para que ele gaste com hotel, gaste com alimentação, tudo isso não constitui verba salarial, tá. Vale e cultura, eu deixei a... Vale e cultura, na apostila de vocês, menciono um pouco mais a respeito do vale e cultura, né, foi instituído por uma lei, que o objetivo é que as pessoas possam frequentar mais, né, questão dos teatros e tudo mais. Mas, enfim, não sei, né, não sei o que dizer para vocês em relação a isso, né, leiam na apostila. É que eu já trabalhei com o pessoal, assim, né, pode ser que talvez eu não tenha tanto contato, mas o pessoal que trabalha no chão de fábrica, ele não quer vale e cultura, ele quer um salário maior, tá, por mais independente, por mais... Quanto mais você ganha, mais você quer, né, mas daí, inclusive, no próprio slide, eu vou trazer para vocês como é que funciona, a questão do percentual, quanto que pode ser descontado, né, do empregado, e o objetivo é fomentar a cultura no país, o que eu acho que é muito importante e muito válido, né. Infelizmente, teve alguns projetos ali da Lei Rouanet, né, que eram bem estranhos, né, ali no Facebook a gente vê alguns projetos que a gente fala assim, meu Deus, como é que aprovaram, né, um negócio desse, né, enfim. Por isso que vocês me desculpem a minha crítica. A respeito da gorjeta, eu fiz um... Ah, só para concluir ali, né, intervalos falamos, auxílio alimentação, auxílio refeição, a gente também falou, que é o ticket que a pessoa recebe, né, isso aqui é bem interessante, porque o que acontece? As empresas, de forma geral, elas dão auxílio alimentação, e como não vai ter todos aqueles encargos previdenciários e trabalhistas, ela consegue dar até um auxílio alimentação maior, o empregado fica muito mais feliz, porque ele vai poder ir no mercado, vai poder consumir mais, vai poder ajudar todos os membros, vai ajudar toda a família como um todo, esse auxílio alimentação, e é uma forma, porque, tipo assim, o empregado, que nem eu falei, ele quer ver o que ele vai ganhar. Então, assim, ah, ele ganhou um salário, ah, o auxílio alimentação, ah, o auxílio alimentação ele não entrega, é uma parcela não salarial, mas beleza. Quando você conversa com uma pessoa, ele fala assim, ah, eu recebo, sei lá, 2.500, e recebo lá mil reais de auxílio alimentação, eu recebo, sei lá, 3 mil, mil reais, 800 reais, na verdade, não sei dizer para vocês quanto é que o pessoal tem recebido, se alguém quiser, pode até postar no chat, mais ou menos, quanto é que eles têm pago de auxílio alimentação recentemente. Acho que no banco, há muitos anos atrás, acho que a gente recebia em torno de uns 800 reais. Há muitos anos atrás, quando entrava no banco, assim, ganhava isso ali. Só que daí também teria que ver a proporção ali para não me equivocar, ah, mas o que eu me recordo era isso. Beleza. Verbas de representação, que foi algo que eu não comentei, para falar antes das gorjetas, é o seguinte, é que a empresa pode decidir, né, verbas de representação, ele consta o seguinte, às vezes, para a questão, né, pode ser até como se fosse uma ideia de representação, para melhor representar a empresa, para aquisição de vestuário, né, para comprar uns paletós e coisa e tal, para uma melhor, né, apresentação ali, visita aos clientes e tudo mais, tá. Entra em uma verba de representação, tá, que seria uma parcela não salarial. Beleza. Alguns até pensaram em auxílio paletó agora, né. A gorjetas. A gorjeta, ela tem, aqui é interessante que a gorjetas, ela está aqui em parcelas não salariais. Lembra que é a remuneração? Remuneração é salário, mas gorjetas, né. Então, diz assim, ó, a gorjeta tem natureza remuneratória e não salarial, né, remuneração, salário, mas gorjeta. Pois não é salário no sentido estrito, já que não sai do patrimônio patronal, mantendo natureza híbrida para fins de repercussão. Aí traz lá a súmula, né, e a legislação. Apesar de não possuir natureza salarial, as gorjetas vêm recebendo tratamento especial da jurisprudência, pois, apesar de não servirem de base de cálculo para a parcela do aviso prévio, não servirem de cálculo para adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado, ó, as gorjetas, elas não vão influenciar no aviso prévio, no adicional noturno, nas horas extras, no descanso semanal remunerado, só que as gorjetas, elas vão servir para cálculo do FGTS, para o cálculo do INSS e para o décimo terceiro e também para as férias, né? Quando ele vai receber as férias, é feita uma média ali, né, daqueles valores, das gorjetas que ele foi recebendo, já que ele vai fazendo sempre um dozeavos, um dozeavos, né, tanto a questão do décimo terceiro, quanto em relação às férias. Aqui, pronto-se graficamente, né, as diversas espécies aqui das verbas não salariais, né, verba de representação, salário maternidade, salário família, né, são benefícios previdenciários, a gente já falou, assílio alimentação, intervalo intrajornada, não concedido ou suprimido, diárias de viagens, ajuda de curso, gorjetas, gueldas ali, ou gueltas, né, esse foi o único que eu não mencionei ali, que é um valor que, digamos, na hora, ele recebe tipo uma bonificação ali do fornecedor e tudo mais, fiquei meio assim, tá no material, vocês deem uma olhada para verificar e até me comentem na semana que vem, né, a respeito disso, bem interessante, né, mas daí não coloquei ali na nossa apresentação de hoje, mas o nosso material tá, tá. Beleza. Por fim, nosso último tópico, então, né, já que a gente foi falando sobre o salário, sobre gratificações, comissões, verdes adicionais, e agora a gente, falamos sobre o salário in natura, e agora falamos sobre as verbas não salariais, o nosso último tópico é a respeito de compensação e descontos, né, eu acredito que no meu material ali que eu disponibilizei para vocês, eu deixei no material, porque eu quero deixar o mais completo para vocês, eu deixei sobre equiparação salarial, né, a pessoa pede equiparação com alguém que trabalha, né, a questão do mesmo, digamos assim, na mesma unidade, no mesmo período, mais ou menos de tempo e tudo mais, eu não vou trabalhar e cobrar isso de vocês, porque nosso objetivo é a questão de cálculos, e o que acontece é que eu quero que, eu preciso que vocês tenham a base para vocês entenderem, né, ah, mas aqui por que o adicional do noturno foi 25%? Ah, porque é trabalhador rural. Ah, beleza, entendi. Ah, é urbano, é 20% adicional. Ah, mas aqui o percentual ali, o adicional de insalubridade é em nível médio, é 20% sobre o salário mínimo. Por que que não é sobre o salário base? Então, assim, para que a gente faça as contas, eu quero revisar isso aqui. E muitas questões vão ser dúvidas que o cliente liga direto e pergunta assim, olha, tudo bom, eu estou com uma situação assim, como é que é feito o cálculo, como é que funciona? Que eu imagino que vocês vão ter muito mais a questão de dúvidas para sanar do cliente, que vocês são o apoio, a assessoria para o cliente, do que o próprio advogado. O advogado, obviamente, ele vai estar lá no final, que é a trabalhista, mas o empregador, a não ser empresas maiores, que você já tem ou uma assessoria interna, ou você contrata um advogado, o apoio é sempre o contador, né, o contador é sempre quem é contactado, qualquer dúvida a respeito de tributação, até a questão do planejamento tributário, né, mesmo quando é feito com o advogado, vai ter sempre o contador junto, né, planejamento tributário por quê? Porque daí você vai ter que fazer lá, né, toda a apuração, você tem lá o lucro, você tem as adições, as exclusões, né, as compensações, você, você, os dois estão juntos, tá? Legal. Então, equiparação, acredito que o material para estar lá com vocês, não vou cobrar, e vamos então ao nosso último assunto do nosso encontro de hoje, né, compensação e desconto. Em razão de seu caráter alimentar, o salário goza de proteção constitucional, sendo contemplada a intangibilidade do mesmo, né, no artigo 7, no inciso 4, da Constituição Federal, e também no 649 do Código de Processo Civil, e na orientação jurisprudencial, né, da SDI 2, que é a 153, né? Quando fala assim, ó, OJ, SDI, tá? Isso aqui a gente está falando do título do trabalho, tá? Ou é súmula do TST, ou é uma, ou é uma súmula lá, digamos, do TRT de alguma região, né, ou aqui eu tenho as SDIs, SDI 1, SDI 2, né, com as orientações jurisprudenciais, ou seja, a orientação lá dos tribunais superiores, como é que se dá, né, como é que deve ser entendido tal ponto, tá? Só o título de informação. Beleza. Então, assim, ó, a legislação, ela vai vedar os descontos, tá? Você não pode simplesmente ir lá e começar a descontar tudo que você imaginar. Então, o que é possível descontar? É isso que a gente vai conversar, né? Então, diz assim, ó, a lei proíbe descontos aleatórios ao empregador. É vedado, é proibido efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando esse resultado é adiantamento de dispositivo de lei, né? Décimo terceiro, né? Então, adiantou, depois ele vai descontar, né? Ou até adiantamento de salário, né? Ou de contrato coletivo, né? Beleza. É importante destacar que a partir da reforma trabalhista, o desconto daquilo que a gente via da contribuição sindical, né? Ah, a pessoa tem que pagar a X, que é equivalente a um dia de trabalho, né? Em tal data. Então, assim, ó, com a reforma trabalhista, vocês sabem que teve uma forte repercussão, os sindicatos entraram no país inteiro com ações, né, exigindo. Então, por exemplo, exigiram que o BIG fizesse, independente, digamos, de ter a anuência expressa ou não dos funcionários, que fosse feito desconto. Aí alguns juízes quiseram, né? Mesmo depois da reforma, né? De forma a eliminar, a exigir, então, que fosse feito esse desconto. Uma loucura, né? Os sindicatos realmente estão perdendo, né? E enfraqueceu muitos sindicatos. Depois da reforma trabalhista que a gente teve em 2017, facilitou com que houvesse a reforma da Previdência, e o sindicato, se a gente for ver, o sindicato dos metalúrgicos, tal, que era muito forte, deixou passar, assim, e acabou com a aposentadoria especial. Então, assim, estavam enfraquecidos, né? Tipo assim, não sei, tem um livro que tem um título, assim, bem grande, assim, né? Que é um palavrão, né? Parece que foi assim que os sindicatos, infelizmente, não conseguiram, né? Tem o projeto agora 2019, só que o cálculo não vai ser o mesmo, já se falava muito que era necessária a reforma da Previdência, e ela aconteceu, né? É a PEC 103. 2019, e em relação à aposentadoria especial, parece que ela vai acontecer, tem o projeto agora, que é desde 2019, lá do Senado, que o que vai acontecer é o seguinte, o cálculo não vai pegar 100%, vai, todo projeto, ele tá com o mesmo cálculo que já acontece os outros. A única diferença é que, ao invés, digamos, daquela aposentadoria especial acontecer lá na frente, eles vão tirar aquela idade mínima, é isso que eles estão discutindo, tá? Beleza, fizemos um extra, né? Aqui era sobre o sindicato, então, ele diz assim, com a reforma trabalhista, o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia, prévia e expressa. Então, assim, o empregado tem que concordar, ele tem que escrever, tem que estar no papel, né? Tem que ter colocado a termo, né? Do que os que participarem de uma determinada categoria econômica, ou profissional, ou de um profissional liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, e corresponde ao valor de um dia do empregado. Então, assim, tem que ter autorização do empregado, né? Infelizmente, os empregados não quiseram o desconto, né? Talvez por uma questão histórica, né? Não sei. Não sou entendido, a gente pode conversar num outro momento, até agradeço. E em caso de dano causado pelo empregado, deve ser avaliado se foi decorrente de uma ação culposa ou dolosa do emprego. No caso de dano causado ao empregador decorrente de ação culposa, praticada pelo empregado, o desconto só será lícito e permitido desde que o empregado tenha acordado, concordado, com o empregador a possibilidade de desconto, mesmo que a anuência tenha se dado na oportunidade da sua admissão, com a assinatura do contrato de trabalho. Aí diz, não é necessária a autorização do empregado para que o empregador realize o desconto. Assim, está disposto no 462, parágrafo primeiro. O que acontece na prática é o seguinte, né? No contrato de trabalho, quando você vai ingressar na empresa, o cara está super feliz que vai começar a trabalhar na empresa. Cara, o empregado vai discutir? Não. Ele vai dizer, ah, não vou fazer? E até, tipo assim, pô, quebrou, né? Aquela coisa assim, que nem você vê, tipo, loja de 1999, né? Quebrou, pagou, né? Então, assim, imagine o seguinte, o manobrista de um carro, de manobrista de estacionamento, né? Na hora que ele vai assinar o contrato de trabalho dele, ele já coloca lá, que se tiver qualquer tipo de dano que ele acabe causando, ou seja, se ele bater algum carro, ele vai ter que pagar, né? Então, assim, o que vai acontecer daí? Vai ter um seguro, enfim, mas em qualquer coisa, quem tem que pagar é o empregado, tá? Então, o empregado se responsabiliza em uma situação culposa. A doloz, é óbvio, né? Se ele tinha a intenção de quebrar, é óbvio que ele vai ter que indenizar. Mas se ele agiu com culpa, sem querer, né? Lato senso, né? Ele, ele, muito provavelmente, já vai estar no próprio contrato de trabalho, né? Quais aqueles contratos, até não sei, mas tem aqueles contratos que você, trabalho que você pega padrão, assim, de papelaria, que já vem pré-impresso com os campos, já vai ter, né? Muito provavelmente. Você não precisa depois de mais nenhuma autorização. Autorização, basta, basta, né? Desde que esteja já no contrato de trabalho e essa autorização, ok, né? Houve algum dano, o empregado vai ser, vai indenizar, tá? Pelo prejuízo. Esse desconto é permitido. Tratando-se de descontos salariais efetuados pelo empregador para entregar, integrar, perdão, empregado em planos de assistência odontológica, médica, hospitalar, seguro, né? Tem vários casos, assim, que o empregado participa, né? Plano de saúde, seguro, seguro coletivo, que caso de algum acidente, alguma coisa, né? Previdência Privada para complementar ali a aposentadoria ou entidade cooperativa, né? Cultural ou recreativa ou associativa de seus trabalhadores e seu benefício, também, né? A legislação, a CLT, vai dizer que isso não afronta o disposto no artigo 462. Ou seja, é sim permitido fazer esses tipos de descontos, tá? Esses tipos de descontos, o próprio empregado tem interesse e ele concorda. Lembrando, que nem a gente falou, né? Do salário in natura e tudo mais, os descontos efetuados na remuneração mensal do empregado não podem ser superiores a 70%. Por quê? Porque o empregado tem que ganhar no mínimo 30% em espécie, né? Fez assim em espécie, mas hoje em dia é tudo eletrônico, né? Beleza. São autorizados por lei. Aqui é interessante e até título de questão que a gente trabalhou no nosso encontro passado. Então, o que a lei traz? São autorizados por lei os seguintes descontos. Você pode descontar o vale-transporte até o limite de 6% do salário básico. Aí ali está a questão da legislação, onde é que ele vai trazer. E aqui ele está trazendo a lei complementar 150, a lei complementar 150 do trabalhador doméstico, tá, pessoal? Então, ele traz aqui a previsão legal aqui, né? Também, para trabalhador urbano é autorizado por lei o desconto de até 25% para habitação e alimentação de até 20% do salário contratual, tá? Posso descontar 25% de habitação e 20% de alimentação. Para o trabalhador rural é autorizado por lei o desconto de 20% de habitação e alimentação de 25%. Talvez porque, na verdade, né, o preço de uma residência numa área rural de forma geral é mais barato. Então, ele inverteu ali os percentuais urbano e rural. São autorizados por lei também para o trabalhador urbano, né, vestuário 14%, higiene 6%, né, todos os empregados. Aí ele vai trazendo outras situações, ó. Ele traz aquela questão de empréstimos, né, que vocês também sabem. Ele traz lá, ó, 5% de dívidas de cartões de crédito, a renda... Eu fui falando que ia adiantar, ó. Desconto de valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, operações de arrendamento mercantil, concedidos por instituições financeiras, cidades de arrendamento, quando previsto nos respectivos contratos no limite de até 35% do valor do benefício, né. Isso aqui, o que acontece, né, quem recebe, quem tem conta salário, já recebe a conta, a empresa já paga, depois a instituição financeira já oferece um empréstimo, né, e como ela já sabe que você vai receber todo mês, ela já sabe que ela consegue, né, em qualquer eventualidade, ela consegue descontar lá do seu salário esse valor. Então, é super interessante para a financeira, porque ela sabe que margem que ela pode trabalhar e ela consegue emprestar. Para você também é interessante que você consegue taxas mais atrativas, né, então, de forma geral, né, por exemplo, das faculdades, as faculdades ali, eles sempre oferecem a questão de empréstimos com taxas reduzidas, justamente porque daí teria, digamos, a possibilidade, né, daquela margem ali do salário, tá. Aí ele traz também, assim, ó, a questão, né, e para a Vale Cultura é autorizado o desconto do percentual máximo de 10% do valor do Vale Cultura na forma definida no regulamento, né, do Vale Cultura ali que eu disse que vocês quiserem poderiam pesquisar um pouco mais ali no meu material, né. Aqui, por fim, eu trouxe uma, um quadro que ele traz ali a respeito dos adicionais, só para a gente dar uma lembrada, né, a periculosidade é 30% sobre o salário base, a insalubridade é 10, 20 e 40 sobre o salário mínimo, a transferência provisória, né, aquilo que daí o funcionário tem que se deslocar provisoriamente, ele não vai ficar indefinitivo, né, se ficou definitivo ele não vai ter direito a esse adicional, tá. 25% sobre o salário que o empregado recebia naquela localidade na que ele estava, né, ele vai receber no mínimo 25% a mais, no mínimo 25%, noturno, 20% ao adicional e 20% no urbano e 25% no rural sobre a hora diurna, né, o cálculo sobre a hora diurna, as horas extras, né, de no mínimo 50%, a gente viu que a cor da convenção coletiva não poderia reduzir esse percentual mínimo que é trazido, inclusive, na Constituição e na CLT, e por fim, a hora do serviço doméstico em viagem, né, a crescida de 25% sobre o valor do salário ou hora normal. Isso aqui é a situação, né, que você tem uma pessoa que trabalha na sua casa e daí você vai viajar e você pede para a pessoa acompanhar, né, para lá também ficar um tempo na praia com você, ela tem direito a receber 25% a mais, né, ou uma babá, alguma coisa assim, você decide ir para a Disney ou viajar pela Europa, passar três meses aproveitando a quarentena, brincadeira, que agora não dá para viajar, né, e daí a pessoa vai junto com você ajudando, ela vai receber, né, esse trabalhador doméstico ele recebe um adicional de 25%, tá, quando em viagem. Senhores, a respeito do nosso material e da apresentação, a respeito da remuneração, era isso. Vamos fazer algumas contas, eu trouxe umas quatro folhas de pagamento para que a gente tivesse uma ideia ali de cálculo, deixa eu abrir minha calculadora, e tranquilo aqui em relação ao conteúdo, imagino que sim, né, eu agora estou sem vendo as mensagens de vocês, vocês podem escrever eu já vou já vou conversar com vocês. Estou apertando vários botões, dá uma zebra aqui, agora foi, será que abriu certo? Sim, por enquanto, beleza, então tá, se foi, beleza, beleza, por enquanto, então tá, eu fiz assim, eu trouxe algumas questões para a gente fazer hoje, na verdade não trouxe tantas questões discursivas, trouxe cinco, e trouxe mais umas cinco para que a gente fizesse as contas, mas eu fiz as primeiras contas com umas continhas mais, mas bem tranquilas, tá, e vamos ver, né, então tá, olhem só, pessoal, e eu até tinha pensado que a gente ia conseguir trabalhar de férias, férias, mas acho que não vai ser, daí vai ficar para o nosso próximo encontro. Ó, o que que eu quis fazer para trazer, assim, o mais dentro da nossa realidade aqui, assim, né, eu peguei, né, folhas de, folhas de salário, recebo de salário, né, então eu trouxe aqui, ó, um caso da pessoa, né, eu apaguei o nome, né, eu até tinha esquecido de apagar o CPF, então eu tive que apagar o CPF aqui depois, né, para não ficar registrado, fica chato, né, e aqui a pessoa recebe, ó, 805 reais, né, salário dela como mensalista, e daí ela tem um adicional de insalubridade de 145, né, senhores, se ela tiver o adicional de insalubridade, né, na alíquota de 20%, né, como é que eu faço essa conta? Eu quero saber, assim, ó, como é que será que o cara chegou no 145 ali, sendo que o adicional é de 20%, adicional de insalubridade? aí eu trouxe a minha calculadora, olhem só, ah, e trouxe, além da minha calculadora, eu trouxe uma outra coisa também, tá? Então, assim, ó, o que que acontece, né, o empregado, em algumas situações, ele tá exposto à insalubridade e ele tá exposto à periculosidade, tá? O que que acontece? A insalubridade, ela vai incidir sobre o salário mínimo, ok? E a periculosidade, ela vai incidir sobre o salário base, né, então, por exemplo, aqui, ó, o salário base é 805. Ah, professor, mas aqui é insalubridade. Hum, então, tá. Então, a insalubridade, ela é com base não no quanto que o cara recebe pela atividade dele. É um percentual sobre o salário mínimo, tá? Então, pra gente pegar, assim, como um parâmetro, vamos ver aqui, ó. Aqui eu fiz questão de colocar, né, isso aqui era janeiro de 2014. Hoje em dia, vocês sabem que o Google faz tudo, né? Então, assim, ó, pra mim achar o salário, eu jogo lá no Google e falo assim, Google, né, porque o meu PC eu não consigo falar com ele, porque o resto dos aparelhos toda a gente fala hoje em dia, né? Aí eu digo assim, Google me diz quanto é que é o salário mínimo. Aí o Google diz pra mim assim, ó, o salário mínimo tá aqui, né, Rafael? Até posso botar um aqui, que eu já, deixa eu ver. Ó, joguei assim, ó, salário mínimo em maio de 2013. Aí logo no começo aqui ele já mostra aqui, ó, salário mínimo tabela de valores, né? Se o cara ficar na dúvida, ele entra em algum site mais certinho, tudo mais, né? Beleza. Quanto que era o salário mínimo em 2014? Aqui, ó, 724. Vamos ver ali a folha de pagamento dela. Ó, salário mínimo, 724. Aí aqui diz, ó, janeiro de 2014, né? Já era 2014. 724. Então, 724. 724. Não gostei, vou puxar um pouco mais pra cá. 724 vezes 0,20. 144,80. Aí ele jogou ali 145. Achou a insalubridade. Insalubridade em grau médio, né? Ou seja, não é o salário base. Insalubridade é sobre o percentual do mínimo. Beleza? Vamos fazer um outro teste. Outro teste. Peguei uma outra folha de pagamento, outra empresa, tá? Isso aqui eu puxei dos meus arquivos lá. Aí, ele traz também, ó, olha só, ele traz também 2014. Hum, então a gente já sabe, é 724, tá? Eu coloquei de propósito na sequência. 724. Beleza, então assim, ó, insalubridade, né? A insalubridade, a gente viu, deixa eu puxar a calculadora de volta. A insalubridade é o salário mínimo, 724 reais por mês, vezes 20% se for em grau médio. Eu, 144,80. Beleza. Então aqui, ó, pela folha de pagamento, a gente já sabe, ó, vou fazer de novo, 724 vezes 0,20. O empregado recebe, né, um adicional de insalubridade de 20%, né, e a insalubridade é sempre sobre o salário mínimo. Beleza. Olha que interessante. Esse aqui, ele recebe adicional noturno. Pessoal, adicional noturno, né, esse aqui é trabalhador urbano, né, ele trabalha como operador de beneficiamento. ele é, né, calculado com base na hora diurna. Legal? Então assim, ó, quanto que é a hora diurna que ele recebe? Não é sobre o salário mínimo, é sobre a hora, tá? Ele recebe, ó, 1771,37. Beleza? Tá aqui, ó. Por 220 horas, ele recebe 1731,37. Agora, quanto que é o adicional noturno, 20%, então eu vou pegar esse salário aqui, 1771,37, e multiplicar por ponto 20. 354,27. Ou seja, né, a gente pegou horas diurnas, como ele trabalhou 100%, né, no terceiro turno, na verdade, trabalhou no terceiro turno de noite, então ele recebe 1771 vezes 20%, ele recebe 20% a mais do adicional noturno, ele recebe 354,27. A insalubridade é, no caso dele, nível médio, professor, como é que o professor sabe que ele recebe nível médio? Eu sei que ele recebe nível médio porque eu peguei a folha de pagamento. Tá, professor, como é que o professor verifica se está certo? Eu vejo o PPP dele, ou se não, né, quando eu tenho aquele, o LTCAT, o LTCAT vai falar sobre, né, que é o laudo, né, de avaliação, laudo ambiental, né, do LTCAT, laudo, é questão, né, do laudo, meu Deus, agora me fugiu, vou passar vergonha agora gravando. O que que acontece? O LTCAT, ele vai falar sobre cada uma das pessoas que trabalha e em quais riscos que ela está a submetida. Daí vai falar o seguinte, ó, no caso, operador de beneficiamento, eu até pensei se eu apagava ou não apagava, três. Lá vai dizer, está exposto a ruído, está exposto a temperatura, né, a produtos químicos, né, você tem insalubridade pelas questões dos produtos químicos, né, então, se ele, né, que é graxas e óleos minerais, se ele tiver exposto a insalubridade, beleza, agora, está exposto em grau de insalubridade em qual nível? E lá no LTCAT eu vou ter esse nível. Então, eu verifico qual que é a função do LTCAT com a folha de pagamento, tá? Quando que eu vou verificar isso? Numa reclamatória trabalhista, né, agora, numa reclamatória trabalhista, quem é que vai me dizer isso? Geralmente, quem me diz é o empregado, tá? O empregado, geralmente, ele fala assim, ah, o fulano ganhava mais, ou ele fala assim, ninguém na empresa ganha, né, ou o laudo não está cedo, aí é feito uma outra perícia, tá? Legal, mas viram que interessante? Então, a gente conseguiu aqui, a gente está fazendo algumas contas, a gente vai fazer cálculo de rescisão, e depois a gente vai fazer cálculo de sentença, tá? Só que eu estou fazendo um passo a passo com vocês. O subsídio da esposa, esse subsídio da esposa, geralmente vocês vão encontrar, eu não comentei sobre isso, né, mas geralmente vocês vão encontrar lá num acordo coletivo, numa convenção coletiva, ele vai dizer assim, ah, um adicional ali, a pessoa vai receber por uma questão de assiduidade, o cara nunca faltou, ele ganhou um adicional, um a mais, né, e daí vai estar aqui, aqui é o subsídio da esposa, tá? Isso vai estar lá na convenção coletiva. Aí aqui outras informações, né, INSS, coisa e tal, eu vou deixar, já que eu vou ter que trazer aquele outro material apresentado para vocês também. Beleza, calculamos aqui, vamos para o próximo. Aqui, trouxe uma outra situação, onde eu tenho a insalubridade, vamos ver se está certo, eu peguei aqui, referência, 2000, maio de 2015, porque eu acho que quando eu passei aqui, eu apaguei, eu acho que eu fiz mancado, depois tentei olhar e não achei. Então, assim, a insalubridade, né, vamos descobrir, aparece para mim aqui, insalubridade, 157,60. Pessoal, quanto que foi o salário mínimo para a gente fazer essa conta? Ou vocês fariam a insalubridade com base aqui nessa, nesses dias mensalista? Me contem ali pelo chat, pessoal. E me digam daí, quanto que é o valor do salário? Eu já sei, está lá na planilha, mas só para... Contem para a gente ver aí, quero ver se vocês estão vivos comigo. Pessoal, se tem alguém comigo, faz assim, oi. Oi, professor. Ah, obrigado. Eu pensei que eu estava sozinho já, que estava todo mundo comendo pizza. Não, eu também estou aqui. Tá, beleza. Olhem só. Mas estão captando, né? Está bem tranquilo, né? Pô, agora estou feliz. Vai, estava preocupado já, pensei, cara, não tem ninguém, está todo mundo comendo pizza, eu sou o único que não fui convidado. Beleza. Então, assim, a insalubridade, que nem nós vimos, a gente está vendo aqui, os casos que eu estou pegando, foi aleatório, mas o que eu fui encontrando foi, na verdade, que eles estavam geralmente em grau médio. De 2015, eu vou pegar ali aquela planilha que a gente tinha cessado. Pô, agora até fiquei mais aliviado. Vim que vocês estão aí. Ó, a partir de janeiro de 2015 até dezembro de 2015, é 788, depois subiu para 880, né? Aqui ele tem só até 2018, essa planilhazinha. Depois a gente já sabe que depois ele subiu, hoje em dia, né? Já está meio e pouco. Ó, vou voltar lá. Então, 2015 era 788. Vamos fazer a conta. O cálculo é o adicional lá de insalubridade, 788 vezes 20%. É a mesma coisa que botar vezes ponto 20%. Igual 157,60. Beleza, ó. Fechou bem direitinho, ó. Ele disse que trabalhou 220,20, até botou os 20 aqui, né? Mas o adicional é de 20% sobre o salário mínimo. Beleza. Fechou ali os 20% sobre o salário mínimo. Pegaram isso ali? Bem tranquilo, né? Para fazer, né? Vou mostrar uma outra conta para vocês. Ó, legal. A Daiane já tinha colocado salário mínimo 788. Vamos para uma outra. Achei melhor, assim, porque na aula passada eu peguei e coloquei um monte de conta ali e assim a gente vai no... Claro que ele está fazendo passo a passo aqui. Senhores, esse caso aqui, ele é bem legal e eu vou botar uma planilha para que vocês façam uma reflexão aqui comigo, tá? Isso aqui eu peguei. Que nem eu contei para vocês. Aqui é... Aqui eu não sei como é aquela expressão, mas deve ter uma expressão assim, daquilo assim que o cara... Tipo assim, ó, não sou mal intencionado, já, né? Eu peguei assim, ó, vou pegar de alguns nomes que eu lembro e vou atrás da documentação. Beleza, achei a documentação, trouxe aqui para vocês, tá? Isso aqui é o caso, já vou adiantar, tá? Para vocês entenderem qual que é a lógica aqui. Isso aqui é um caso onde não me lembro se era acordo ou convenção coletiva, até posso dar uma olhada, acho que era acordo coletivo, tá? Junto com a empresa já foi estipulado o seguinte, isso aqui é cargo de motorista e o motorista, como eles já sabem que acaba sempre extrapolando o horário, eles já em acordo, não me lembro se é acordo ou convenção, ia dizer convenção agora, mas, né, enfim, se quiserem até posso confirmar, mas acho que era acordo que é com a empresa, eles já tinham o seguinte, eles já tinham de cara 40 horas extras com adicional de 50%. Então, assim, já estava certinho que ele todo mês eles recebiam essas 40 horas extras. Depois se desse alguma situação que deu menos, né, ele ficava lá tipo para depois fazer um ajuste, mas ele já tinha ali 40 porque geralmente a atividade dele exigia, tá? Aqui eu tenho duas coisas que eu queria que vocês visualizassem, eu queria ver se vocês conseguem enxergar os números, mas se não eu digo para vocês, tá? Eu tenho salário mensal R$ 1.891,56, eu tenho a hora extra de 50%, hora extra 50%, 40 horas que eu falei, e eu tenho adicional de periculosidade. Essa conta aqui, se eu não me engano, era uma folha de 2015, tá? Só que até os outros, os anteriores, nós trabalhamos com o adicional de insalubridade, que é o salário mínimo. O adicional de periculosidade, ele vai entrar aqui sobre o salário base, legal? Eu olhei aqui a conta e eu não sei se vocês lembram que é o seguinte, quando a gente falou lá sobre a hora extra e tudo mais, ele falava assim, que se a pessoa está exercendo uma atividade onde há periculosidade e tudo mais, as horas extras vão computar tudo isso. Aí eu olhei a conta, eu fiquei meio assim com a orelha em pé, e depois vocês também podem ficar com a orelha em pé e podem dar uma analisada, tá? Olha só o que acontece, porque a dúvida, o questionamento é o seguinte, pensem comigo, eu tenho o salário mensal, do salário mensal, ele tem o direito à periculosidade, né, sobre o que é a ideia do salário base dele. Então, eu pego R$ 1.891,56, coloco os 30%, pensem comigo, eu coloco 30% sobre o salário base, que é R$ 1.891, e depois eu tenho a hora extra, só que a hora extra, se o cara sempre trabalha em ambiente com periculosidade, ele vai ter a hora extra de R$ 1.5,00, beleza? Só que daí já deveria entrar a ideia do adicional de periculosidade junto, certo? É uma hora extra considerando já o adicional de periculosidade. Ou, eu poderia pensar o seguinte, vamos ver como é que ele fez a conta aqui, eu vou tentar abrir o Excel aqui embaixo, tá? Na verdade, eu já fiz a conta, eu queria mostrar para vocês, mas eu vou tentar abrir uma outra planilha que não tem a conta. puxar uma outra aqui. Diminuir. Ai, que espetáculo, ficou bom, hein? Vou tentar ampliar. Olhem só, o salário é R$ 1.891,56, salário base, tá? R$ 1.891,56. Beleza? Todo mundo comigo? Sim, né? Isso, eu vou fazer as duas contas, Eduardo. Ó, e olha só que interessante. R$ 1.891,56, eu pego esse valor, desculpa, eu pego esse valor e divido por R$ 220. eu vou descobrir daí quanto que é o valor da hora, certo? Ó, o valor da hora dele é R$ 8,598. Vou fazer tudo junto, tá, pessoal? Nessa conta. Então, eu vou pegar o salário dele, R$ 1.891,56. Vou dividir pelo total de horas que consta aqui, ó, R$ 220. Vou multiplicar pelo total de horas extras, R$ 40. E vou considerar que ele ganha R$ 1,5. Porque ele tá dizendo, ó, 50% de horas extras. Total, R$ 515,88. Tá? Tá como tá na folha. Agora, a periclosidade, como é que ele fez o cálculo da periclosidade? Ele fez o seguinte, ó, ele somou os dois valores, opa, apertei no botão errado aqui. Ele somou os dois, apertei na, é que eu tenho as duas telas, eu apertei na tela errada ali. Ele somou os dois valores e ele jogou o adicional de 30%, que é sobre o que é o salário base. Vai dar um total de R$ 722 de adicional de periclosidade. Somando os dois valores, eu tenho, né, o meu total, deixa eu só vir aqui, deixa eu minimizar. Tava na tela errada de novo. Ó, R$ 3.129,67. Tá? Agora, deixa eu voltar aqui embaixo. Professor, Oi, já vou fazer, me dá só um minutinho. Tá bom. É o Eduardo ou não? Não, é o Osmar, professor. É o Osmar? Tá. Tá. Depois, Osmar, tenta ver se a gente consegue aumentar um pouquinho o teu som. Deixa eu mostrar, o que eu queria mostrar é o seguinte, ó. Aqui tá igualzinho a folha de pagamento, ó. Hora extra, né, eu vou botar assim, maiúsculo. Aqui é o somatório e aqui ele fez a periclosidade, beleza? Agora, eu quero trazer uma dúvida que é o seguinte. E se ele tivesse feito diferente? Se ele tivesse pegado o salário aqui de base de cálculo, digamos, o salário mensal, calculado com adicional de periclosidade, calculado as horas extras, quanto é que daria, né? Aqui a gente viu quanto é que deu o total. Deu 3.129. Vou fazer aqui, ó, pra ver o que que acontece. Ó, senhores, vou calcular primeiro o adicional de periclosidade. Ponto 30, que é a periclosidade sobre o salário base. Vai dar uma periclosidade de 567. Vou somar os dois, que nem eu fiz lá no outro. E agora, sobre esse aqui, ó, considerando, né, esse salário, como salário pra mim, calcular a hora extra, eu vou fazer as contas. Então, eu vou pegar 2.459, vou dividir por 220 horas, que é o que ele trabalha, e ele vai fazer 40 horas extras mês. Confere? Vou adicionar 50%, que é o valor que ele paga de hora extra. vai dar um total de hora extra de 670. Se eu somar os dois, achamos o mesmo resultado. Então, assim, ó, o que que acontece? Se eu fizer de um jeito ou de outro, ele, no final, ele vai mudar o valor que seria de hora extra e ele vai mudar o valor que seria do adicional de periculosidade, né, o adicional de periculosidade ali, ó, né, aqui ele ficou como 722 e acabou impactando. No final, pro cliente ali, o valor, digamos, pra fins de NSS, o que que ele vai receber pra fazer a conta, deu o mesmo. A gente fazendo das duas formas, né, a princípio, porque o questionamento é assim, bah, mas eu vou jogar primeira periculosidade, depois eu vou calcular pra ver bem certinho quanto é que seria o valor da hora extra. Mas a gente acabou observando que se eu fizer de um jeito, como eu só tô trabalhando, multiplicação e divisão, a ordem dos fatores acaba não interferindo no resultado do produto, né? Então, como eu fiz só ali, multiplicação e divisão, acabou dando a mesma coisa. Já tinham feito uma situação assim, achei bem interessante, não tinha, não tinha pegado, eu falei, cara, vou dar uma olhada aqui, né, até de tudo que a gente viu na teoria pra fazer a conta ali. Agora sim, Osmar, fale. Deixa eu puxar aqui de novo se quiserem dar mais uma olhada aqui. Osmar? O que não me escuta melhor? Oi? Tá igual, mas tô escutando. Tá mais ou menos. É que eu vou bem pertinho da sala, só aparece meu cabeção ali. Não tem problema. Professor, poderia só reexplicar aquela conta ali da sua planilha do Excel do lado esquerdo? Qual conta? Fala só um pouquinho mais alto, vou dar uma berradinha ali. Qual conta? O professor, por acaso, teria como reexplicar aquela conta ali da sua planilha do Excel do lado esquerdo? Posso sim, vou fazer ela de novo. Pode ser? Já ajuda. Ó, aqui é como como consta aqui na folha de pagamento dele, tá? A folha de pagamento ele traz aqui na sequência, ó, salário, hora extra e adicional de periculosidade. Então, pra mim calcular a hora extra, conforme tá ali na folha de salário dele, o que que ele fez? Ele pegou o salário e vai dividir pela referência, ou seja, ele recebeu R$ 1.891,56 por 220 horas trabalhadas. Então, divido por 220. Ó, R$ 8,59 seria o valor de uma hora normal. Só que, ele recebe como hora extra, ou seja, ele tem que receber vezes 1.5. Em vez de ele receber 8, eu vou botar, vou ampliar um pouco aqui os dados, aqui, tá? Vou botar assim, hora normal. Aí, eu vou botar assim, hora. Hora com 2 não, né? Hora extra, tá? Então, a hora normal é 8,59. A hora extra, ela tem um adicional, ela tem um adicional de 50%. Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso pegar e botar esse adicional de 50% e daí, depois, vir aqui e somar. Então, como é que fica? Uma hora normal é 8,59. Uma hora extra com adicional de 50, vai ter que ter um acréscimo de 4,29. Ou seja, cada hora que o trabalhador fizer, né? Ó. Vou botar hora extra igual aqui. cada hora extra que ele fizer é pago R$12,00. Quantas horas extras ele fez? Consta aqui na folha de pagamento, ó. Ele fez 40 horas. Então, ele vai fazer 40 vezes esses R$12,00, tá? Então, 12 vezes 40, ó. Total de horas extras, R$515,88, R$515,88, ó. Isso aqui é o valor que ele recebeu de hora extra 50%, tá? Aí, para calcular o adicional de periculosidade, como ele já tem lá no acordo coletivo, que ele todo mês ele vai ter, todo mês, todo mês, ao longo de todo ano, habitualidade, né? Ele vai receber essas 40 horas extras, para fins de cálculo ele já considerou sendo salário base, digamos, para fins de cálculo 2,407. Então, essa somatória aqui, sendo, né, que tinha um acordo coletivo, que ao longo de todo o período ele vai sempre ter no mínimo que ele pode fazer mais, tá? O trabalhador pode ter mesmo que ele faz mais, mas no mínimo ele vai ter essas 40 horas extras. Então, a base dele ficou 2,407. Aí, ele vai calcular a periculosidade. A periculosidade, ela é sempre equivalente a 30% sobre o salário base. Então, o que que eu fiz? Peguei 2,407 e multipliquei por 0,30. Ou, se quiser fazer, a professora gosta de botar assim, 30%. Beleza, 30%. Deu 722,23, ó, que nem a gente está vendo aqui. Então, no final, a folha de pagamento dele vai ser assim, ó, igual ao salário base, que vi ali em cima, 1,891,56, mais, deixa eu ver se deu mais. Não, deu igual. Mais, as horas extras que a gente acabou de calcular, 515,88, que é o que está aqui, tá vendo, e mais o que a gente acabou de calcular aqui de periculosidade. Total, 3.129,67. Aí, vamos lá. 3.129,67. Legal, fechou com os valores? Professor. Oi. É possível o senhor postar esse Excel ali na sala de aula? Posto sim, posto sim. Coloco sim, tá? Eu já, eu já coloco já. Beleza, senhores, em relação a essas contas, conseguiram, conseguiram fazer comigo, acompanhar comigo? Imagino que sim, né? Sim. Beleza. Então, assim, o que que eu fiz? Eu trouxe cinco questões de assinalar, e algumas, mas é bem rápido, e algumas questões ali para vocês fazerem, tipo assim, o adicional de insalubridade, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade para a gente resolver. Eu acredito, será que a gente consegue retornar às 21h48 e fazer essa revisão e corrigir? O que vocês acham? Acho que sim, né? Pode ser? Então tá, 21h48 a gente volta, tá? Eu coloquei essas, elas estão lá como o exercício do nosso encontro de hoje. Ah, ele tá salvando. Vê se aparece. Eu vou mandar para o Alessandro, vocês têm o... Deixa eu abrir o web aqui. Vou mandar pelo... Deixa eu ver se eu abro aqui. Vou mandar também pelo WhatsApp, se alguém precisar que não conseguir acessar. Beleza, vou mandar então... Isso. Alguém? Alguns já conseguiram. Quem não conseguiu, manda um WhatsApp que Deus já encaminho agora pelo WhatsApp. Eu tô só abrindo o WhatsApp aqui no computador. Tá? Aí a gente vai... Vão fazendo as questões, 21h48 a gente começa a corrigir, tá? A gente vai... A gente vai conversando.